Joilza é trabalhadora, uma cuidadora de idosos, sai para trabalhar todo dia e o marido dela é um gandaia. O marido dela gosta de estar na farra, de estar na bagunça e a Joilza, em nome do amor, ela acaba perdoando algumas coisas, ah, eu vou ficar, eu vou ficar, não deveria, né? Ah, deu chance, deu chance. Bom, ela quer preservar o casamento e ela é casada com Joilson e eles vivem numa casa. Passa um tempo, o Joilson tem uma amante, começa a se relacionar com outra mulher, só que o Joilson sai espalhando na rua que não é amante não, é a sua nova mulher, mas ele não é casado com ela? É. Ele quer ter duas esposas. O cara fala, não, 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 minha vida aqui, eu tenho muito amor para dar, nunca vi isso. E ele leva essa segunda mulher para morar na casa com a Joilza. O pessoal fala aí, agora, ah, um trizal. Só que a Joilza não quer saber dessas coisas, não. A cuidadora não gosta disso, fala assim, ah, acabou, acabou, eu quero a separação. Ameaça. Aí começa uma onda de violência de Joilson para cima da mulher. E ele começa a ameaçar a esposa, se você for embora, eu vou te matar. Se você for embora, eu vou te matar. E a Joilza cria coragem para se separar. Joilson vai atrás dela e cumpre as ameaças. Ele ataca a mulher até a morte. Só que a população se revoltou e foi atrás dele. Eu tenho todas as imagens, eu mostro tudo para você agora na tela do balanço. Vamos ver. Uma câmera registrou o momento em que Joilson Batista Santos, marido de Joilza, derruba a cuidadora no chão e dá vários golpes nela. Ela tenta se defender. Pessoas aparecem para ajudar. Um homem dá até um chute do agressor para tentar salvar a mulher. Veja a cena de novo. O homem derruba a mulher entre os carros e dá vários golpes nela. Segundo a família, Joilza fugiu para a praça depois de sofrer ameaças de Joilson. Eu não vou para casa não. E, ô, se você quer me matar, se você quer me matar, você vai me matar aqui na rua. Agora dentro de casa você não vai me matar não. Aí ele disse que nada, amor. Eu vou destruir a nossa família. As imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo mostram o momento em que Joilza Santos da Silva é socorrida em uma viatura da polícia militar. No caminho, os militares avistam uma ambulância do SAMU que seguia para prestar socorro à frente. Joilza é retirada inconsciente da viatura e colocada na maca. Nesse momento, ela já tinha sofrido paradas cardíacas. A mãe de Joilza acompanha o socorro. Em seguida, ela é colocada na ambulância, onde recebe os primeiros atendimentos, ainda no local. Apesar do empenho no socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Joilson se escondeu numa região de mata e deixou o carro para trás. Foi aí que a população revoltada colocou fogo no veículo. O carro do cara que te matou a mulher. Não demorou para o carro ser consumido pelo fogo. Joilson foi preso minutos depois do crime. Além de Joilza, Joilson tinha outra mulher. Os três viviam na mesma casa, junto com os filhos. A mãe da vítima contou que a filha era obrigada a aceitar essa situação. Ela teve que aceitar. Teve que aceitar. Para não morrer, a pessoa faz tudo. Ela não queria. Foi uma imposição dele. Mas, na verdade, ele queria a sua primeira mulher para ficar cuidando da casa. E com a outra, ele ficava no bem bom. Então, a outra ficou para cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. E ele com a outra mulher para cima e para baixo. Aí a mulher falou, que palhaçada é essa? Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Aí ele atacou essa mulher. Que ele fique 397 anos atrás das grades. Pelo amor de Deus. Olha, pela justiça que nós conhecemos aqui. Se pegar 30 anos é muito e não fica 30, você sabe. Vai ficar 10, 8, 10 anos na cadeia e vai embora. Lamentável, Renatão. Lamentável mesmo.